Legal, tudo certinho, tudo certinho. 15 dias, castigo em casa, mas em primeiro lugar a saúde da nossa comunidade, certo? A saúde de cada um de nós. E aproveitando esse tempo ocioso, resolvi buscar nos meus arquivos e encontrei alguns áudios de um show que fizemos em Águas Mortas, ali no Centro de Eventos Mauri. Grande abraço pro Mauri, o proprietário do Centro de Eventos, pra sua família e pra comunidade de Águas Mortas, né? Aproveitei aqueles áudios e montei duas músicas de cada artista que se apresentou naquele dia, com algumas imagens que eu fui ficando também daquele dia, no dia, durante o evento. Fiz duas músicas de cada um e tô apresentando pra você. Você vai ali no YouTube, Palhoça Violeira, e você vai encontrar Dionel e Nilton, Denis e John, Marco Camargo e Adriano, Jairo e Aurino. O Rian, o filho do Mauro, ali do Sertão Imaruí, do Imaruí, grande parceiro da gente. E também o Trio Estrelas de Ouro, Cordeonel Patriarca e Jacir do Acordeão. Vai ali no YouTube, digita Palhoça Violeira.